Um e outro Ah, esse aqui dá roubo de vida Ah, que legal O que aconteceu, velho? Era acostumado com a tia mate, agora não funciona mais essa porra Olha a LB Matei Ah, achei que ia funcionar o flash O inimigo está implacável Ontem eu joguei com esse boneco aqui, mas ele... Eu não botei roubo de vida e ficou ruim pra caramba, velho O inimigo é, tem que fazer já de primeiro item Fazer alguma coisa É, eu tô fazendo o segundo aqui E não esquece de fazer a espada dele Qual que é a espada dele? Espada do rei destruído Ah, tá que faz também? Aham Ele é o rei destruído É, é a espada dele O item é essa espada dele Ele é o rei destruído Sabia não Não sabia? Não Ele é o carinha do item Oh Sim, não tinha visto Sim, não tinha visto Não, não Não fui Nossa senhora Ah, não ia pegar Não, que mentira Caralho, olha isso Agora fica tão forte Eu tinha que ter mais controle de grupo pra ganhar TV Pra gente bater neles Tudo nós tem que chegar perto Como que vai chegar perto do maluco, do maluco Do maluco Não, não foi do bokeh mesmo Não, um só Pegou Nossa, nem ataquei a Lux Acabou minha ult Volta Eu fui e ela veio na mesma hora Filho da puta Fiquei sem ult Deixa que eu peguei e ganhei a lava da bomba A minha espada no chão Nossa Nossa Fiquei sem ultrapa Eu acho que eu sei que eu tava de Lux Vamos lá Matei Ele foi eliminado Ela voltou A Lux morre ou não? Ah Achei que ele até me desviar Nossa, eu vou morrer Não tem bom pessoal E esse que tava de Lux Ele resistente Só tem até aquela porra Não abri Nossa, tem o zone ainda Ah Achei que ia dar Não 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 morre, né cara Tem uns escudos, né cara Esses bichos É AP, mas tem escudo Essa praga Fazer tanque Vai aparecer Nossa Que exagero, né Meu Deus É Que estudo A gente tem que usar tudo pra matar um só Exagero Isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai! O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? Eu acho que ele é bem boa. Ai, ela foi na falta Boa Ainda matou Fechou a hilera A hilera A hilera Ó É o dano dessa porra Sou pequeno Tô jovem para morrer Gafanhoto Tá fácil agora Deixa Morreu É que faltou um ADC, né? É isso É isso Dez Não sei que a gente pôr que a ela Cadê a LB? Ah, morreu. Nossa! Vamos ver se os caras não acharam que eu to lá. To lá. Ela vai fugir, ela vai fugir. Vamos ver a Kali. Vamos ver a Kali. Boa. Hum, tão bom. Não. É o último acabar. Ah, pulei pulei errado. Minha, o último já voltou. O que é rápido? Vamos lá. 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 Ah, tem duas mesmo Ah, fechou, fechou É só um... Se eu pego aquela cara Ah, fechou Fechou Caralho é o dano dessa porra, mano LV tá muito forte com a pressão dele Tá Eu fui lá, voltei com a metade da vida Acho que eu nem bati na ela direito Porra, não dá pra entrar Ai, olha a vida da ilha Ah, já era, gente Vamos lá O meu travesado Que é o espaço do meu lado Ah 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 Eu gosto de tudo Acabou Sabia A Kali sumiu A Kali sumiu Tive que gastar ult Invitei ele para o outro lado Acabou a força, botar crítico aqui e velocidade Morreu Trouxa Vou chegar Morfite Você vê que eu vou morrer? Chegamos Ah, só pegou aqui Ah Eu não sei Eu não sei Eu não sei Oh, foi uma bica Tem gente ali? Deixa eu ver Cê tinha Oh, pressão devida a essa bosta Ah Pegou só a Kikaz Não me esqueça Seu inibidor Seu inibidor Residiu Seu inibidor Você vê que tem gente ali, ó Sabia, viu? Ela sempre faz o mesmo bite ali no matinho Tem que mudar agora Botar a mesma brecha dele Ficou Deixar o... Deixar o... O cara farmar pra ganhar a vida Ah, peguei a vida, gente. Nossa, bebe-me comigo. Eu esqueci que eu tinha ult de novo e ela reseta. Ah, cara, que merda. Quando você mata, eu acho que reseta, né? Nossa, velho. Se tivesse ultado, eu tinha matado isso ali. Um quebra-pau legal. Se você me ensuar o perante, os observadores retornaram. Caso isso aconteça, você deve vir aqui imediatamente. Traga o mestre. Foda-se. Deixar o Veigo maior. É na cidade. Sacar o foda-se. Pressão de vida. Ele fica... quanto tempo nesse tamanho? Três minutos. É item? Ah. É o Elixir. Vai. Vamos, gente. Olha. Ele bem ainda me matou. Ah, não acredito que eu fui. Porra, né cara? Como que vocês me levaram pra lá? Poiou. Isso é sacanagem. E ele não foi, né? Ou ele foi? É que deu boa essa. Uff. Pegou ele e raspou no cabelo. Ah, raspou. Nossa, chegou todo mundo. O Malfit lutou ele. Ah, véi. O meu jeleco pela vida toda. Olha, mais uma lupa dessa a gente ganha. Tem que esperar todo mundo Nem sei o que eu fiz ali, mas Ah, não deve botar o W do Reiko com dano na P Dano mágica, idiota Bem Bem útil Não tem zone Tem que tirar aquele negócio da LB lá Aí, boa Vai Vai Ah, eu não tinha ult Ah, não É, deixa ele, deixa ele me levar Porra, me embolei tudo lá, cara, me fudi O invocador saiu do jogo Vai 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 Obrigado.